E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena começando mais um vídeo pra vocês, então já vai deixando aquele gostei maroto pra fortalecer o vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, mas ative o sininho para receber todas as notificações, para não perder nenhum vídeo de Cyberpunk 2077 aqui no canal. E se possível, compartilha e marca o vídeo como favorito. Pessoal, hoje mais um vídeo de curiosidade. O que acontecerá se a gente matar os Aldecaldos na missão da Panam? Será que vai dar ruim? O que vai acontecer? Isso é o que iremos ver. Olha só galera, todos aqui no acampamento estão reunidos aqui na beira da fogueira, nesse sol escaldante. E eles estão aqui, perto da fogueira. Será que tá calor aí? É... Pessoal, como vocês sabem, aqui no acampamento dos Aldecaldos, não tem como sacar a arma. Não tem como sacar a arma. E o que a gente vai fazer? Vamos se aproveitar de uma falha para conseguir sacar a arma e fazer esse teste. Ó pessoal, nós estamos aqui na missão Amigo Eu Estou Aqui, e é nessa missão que vamos aproveitar uma falha para poder sacar a arma dentro do acampamento dos Aldecaldos. Então pessoal, vamos iniciar a missão, e quando chegar no finalzinho, eu vou mostrar para vocês o que precisa fazer, certo? Agora vamos conversar com a Panam, e aceitar aí a missão. Pessoal, vamos confirmar aqui ó, para aceitar a missão. Tá, tô dentro. Nada daquela baboseira do Saúl que deixa todo mundo para baixo. Primeiro nós vai até a estação. Você vai com nós ou vai encontrar nós lá? Vamos com ela. Vou com vocês. Bacana? Então simbora. Mitch, Bob, vai! Como planejado, chefe. Tá, o trem tá saindo. Melhor se mexer. Pessoal, já estou aqui na parte final da missão. O que vocês vão fazer? Nesse momento, você fica com uma arma aí na mão, certo? Pode ser qualquer arma. Vamos retornar ali para o carro. E vamos voltar com a Panam para o acampamento. Tá, vamos nessa. Prontinho, da Silva. Chegamos aqui no acampamento. E olha só, pessoal. A gente pode sacar a arma. Então vamos sacar aqui ó. Já estou aqui com a Katana. A Panam vai conversar ali com o Saúl. Cadê ele? E olha aí, pessoal. A gente consegue até atacar, galera. Olha ele chegando aí. Então, pessoal. O que vai acontecer se a gente atacar os Aldecaldos? Vamos fazer o seguinte. Vamos chegar nesse grupo aqui. É, dá um azare. Você vai ver o azare aí. E você? Sou nova? E aí, amiguinho. Não fala nada. Vai comprar um doce pra mim? Comprar um doce? Você vai ver o doce que eu vou comprar. Então, pessoal. Vamos atacar aqui o pessoal, certo? Nossa. Olha o que aconteceu, hein? Mandado policial. Apareceu aqui. Agora. Ó. O Saúl nem ligou. Pra situação. Ó. Que isso? Ó a Panam pegou a Sniper. Pessoal. Olha que loucura. Em vez de eles me atacarem, eles estão me ajudando aqui, ó. Contra os policiais. Nossa. E aí, Panam? Ó lá. Eles estão aí, ó. Todos em alerta. Que loucura. Os Aldecaldos não estão me atacando, pessoal. Vamos matar todos os policiais aqui. Pra ver o que acontece depois. Ó lá. Tá tendo tiroteio ali. Ó. Esse aqui tá atirando, ó. Eles estão me ajudando, pessoal. Olha aí. Estão aí me ajudando. Em vez de me matar, estão me ajudando. Acabamos com os policiais. E ficou de boa aqui, galera. Essas mortes aqui que eu causei, ficou de boa. Não deu em nada. É, pessoal. Vocês viram que loucura? Matamos aí vários Aldecaldos e não deu em nada com a Panam nem com o Saúl. Que loucura, né? Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostam de curiosidades, deixem bastante likes. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui.